Boa noite, irmãos. Graças e paz. É um prazer estar aqui abrindo um culto, mas um culto ao Senhor. Quero te convidar, então, a louvar a Deus. Vamos adorar ao Senhor, mais esse culto especial, mais uma palavra abençoada que o Tiago vai trazer pra nós. Vamos adorar ao Senhor. Então, já prepara seu coração, prepara aí, levanta da poltrona. Vamos adorar a Deus, vamos louvar, vamos cantar, vamos entregar o nosso coração e a nossa adoração com tudo que temos ao nosso Senhor Jesus, tá? E, com isso, eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Ela está em Salmos 63, do versículo 3 e 4. Vou ler pra vocês. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei. Em teu nome, levantarei as minhas mãos. Bom, aqui, esses salmos, Davi estava no deserto de Judá. E, nesses salmos, a gente pode ver que Davi, ele estava num lugar que tinha sede, que ele tinha uma terra seca, ele estava com o sol. Era um deserto. A gente sabe como é um deserto. Mas ele não deixava, ele tinha uma certeza. Que o amor de Deus ainda era melhor do que a vida. Então, não importa se ele fosse perecer naquele deserto. Ele tinha certeza que ele tinha o amor de Deus com ele. Então, eu quero te convidar a refletir nessa palavra. A refletir comigo, vamos refletir juntos. Eu não sei qual deserto você tem passado. Mas eu quero te convidar a acreditar, a confiar no amor de Deus. Vamos confiar que ele está lá de cima, ele está lá em cima, ele está aí dentro de nós. Vamos confiar que o amor dele está nos guardando, está nos protegendo. O amor dele está nos conduzindo para um propósito que ele tem para cada um de nós. Não importa o que você está passando agora. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias do deserto. Mas acredite no amor de Deus. Erga suas mãos. Exalte o nome do Senhor por onde você passar. Mesmo que a figueira não floresça. Mesmo que os dias ruins venham. Mas esteja com o coração aberto para adorar ao Senhor. Paulo dizia que tudo pode naquele que o fortalece. Mas é porque Paulo também sabia. Paulo acreditava que o amor de Deus poderia estar com ele em todas as circunstâncias. O amor de Deus movia ele em direção ao propósito, ao único alvo que era Jesus Cristo. Então eu te convido a adorar ao Senhor enquanto nós vivermos aqui. Vamos continuar clamando e cultuando ao nome do Senhor. Independente das nossas circunstâncias. Vamos adorar ao Senhor. E com isso eu quero orar agradecendo esse culto. Agradecendo já a palavra que o Tiago vai trazer para a gente. Eu quero agradecer já por este dia tão importante que é o nosso domingo. Nosso tempo de adorar o Senhor. Senhor Deus, Pai eterno. Quero te louvar, te agradecer por este dia. Te agradecer porque a tua misericórdia se renovou nessa manhã, Pai. Senhor, eu já te louvo porque o Senhor é Deus. Te louvo porque o Senhor tem algo preparado para nós essa noite. Uma palavra que vai tocar os nossos corações, Pai. Que nós tenhamos o nosso coração, Senhor, sensível. O nosso coração aberto. Os nossos ouvidos prontos para te ouvir, Pai. E para receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Te louvo, Senhor, por este dia. Te louvo porque nós temos a liberdade de estarmos aqui te adorando, Senhor. Prestando culto, Senhor, ao teu santo nome, Senhor. Te agradeço pela tua salvação, Pai. Eu te agradeço porque aqui, Senhor, existem pessoas, Senhor, que te adoram. Que estão te servindo com todo o coração, Pai. Obrigada porque, Senhor Deus, em meias circunstâncias, nós ainda podemos prestar culto. Nós podemos transmitir este culto, Senhor Deus, para muitas pessoas, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos direcionado, o Senhor tem nos sustentado. Te peço graça, Pai. Te peço sabedoria para lidar, Senhor Deus, com o nosso deserto. Mas, Senhor Deus, que nós possamos continuar crendo. Crendo que o Senhor está fazendo, Senhor Deus, o possível e o impossível por nós. E te louvo por todas as coisas, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Senhor Deus, que a nossa gratidão, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, a lhe transparecida em nossos atos de louvor e adoração neste momento. Em nome de Jesus, Pai. É por isso que eu oro e agradeço. Amém. Bom, agora nós vamos para o nosso momento de ofertório. Agora, como o Tiago Passos diz, é um momento em que a gente vai materializar a nossa adoração. O ofertório é uma parte especial do culto. Todas as nossas partes são uma parte especial do culto a Deus. Mas o ofertório é uma delas. Então, aqui estão os nossos dados bancários. Você já pode fazer a sua doação. E você que ainda não pode, mas creia que Deus vai abrir as portas para você. E você que está fazendo, ofertando, dando o seu dízimo. O Deus conhece o seu coração. Deus conhece a intenção do seu coração. E nós somos gratos por corações dispostos, generosos a ofertar e acreditar na obra do Senhor. E ser fiel à obra do Senhor. Então, estão aqui os nossos dados. Já podem fazer as suas doações, suas ofertas. Dizimar. E enviar o comprovante aqui para a igreja. Agora eu vou orar agradecendo o nosso momento de ofertório. Senhor Deus, Pai, quero te agradecer pelas ofertas, Pai. Que entraram, Senhor Deus, na nossa conta. Que tem entrado, Senhor Deus, oferta para a Tua obra, Pai. Obrigada, Senhor Deus, porque essas ofertas têm abençoado, Senhor Deus, os ministérios da IEV. Têm abençoado famílias e missionários, Pai. Obrigada, Senhor Deus, pelas pessoas que estão, Senhor Deus, neste momento, ofertando e dizimando. Que o Senhor abençoe, Senhor, a vida. Abençoa o trabalho dessas pessoas. Abençoa, Senhor Deus, a vida dessa pessoa nesse momento de ofertório, Pai. Te louvo pelo coração generoso, pelo coração disposto. Obrigada, Senhor Deus, por estes irmãos que entendem, Senhor Deus, a fidelidade com a Tua obra, Pai. E, Senhor Deus, aqueles que por algum motivo não puderam ofertar, Senhor Deus. O Senhor conhece a situação de cada um dos Teus filhos, Pai. Mas eu peço que o Senhor abençoe, Senhor Deus, abrindo portas de emprego. Senhor Deus, que essas pessoas possam ver a vida delas prosperar em todos os sentidos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Somos gratos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é por isso que eu oro e agradeço. Amém. Agora vamos louvar a Deus. Senhor, igreja, convido a adorar o Senhor conosco nessa noite. Então, esquece, não é, mas esquece da paz deles e vamos tentar pucar esse momento e entrar em fato na presença do Senhor também. Deus, Deus, em Tua presença, eu me vejo aqui. Deus, Tua passão, iremos a Ti. Pois um dia a Sua morte aproximou de todos nós. Deus deu completo a Sassu a coração de Pai. Deus, Deus, em Tua presença, eu me vejo aqui. A luz que outrora amava, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Tua presença, eu me vejo aqui. Deus, Deus, em Tua presença, eu me vejo aqui. Deus, Deus, em Tua presença, eu me vejo aqui. Deus, Deus, em Tua presença, eu me vejo aqui. Deus, Deus, em Tua presença, eu me vejo aqui. Deus, Deus, em Tua presença, eu me vejo aqui. Deus, Deus, em Tua presença, eu me vejo aqui. Deus, Deus, em Tua presença, eu me vejo aqui. Deus, em Tua presença, eu me vejo aqui. Deus, Deus, em Tua presença, eu me vejo aqui. Deus, em Tua presença, eu me vejo aqui. Só pra te adorar Ter Seu nome grande E te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui Digno dessa canção, só Tu és Senhor Digno do meu louvor, só Tu és Senhor Digno da minha vida, Tu és Senhor Oh, eu sou Teu Nome que é sobre todos, é o Teu Jesus Fonte da salvação, só Tu és Jesus Digno da minha vida, Tu és Jesus Oh, eu sou Teu Oh, eu sou Teu Certo, és incomparável És inigualável Abre os meus olhos, Senhor Mostra quem Tu és e enche o meu coração Amor que faz mudar o mundo Digno dessa canção, só Tu és Senhor Digno do meu louvor, só Tu és Senhor Digno da minha vida, Tu és Senhor Oh, eu sou Teu Nome que é sobre todos, é o Teu Jesus Fonte da salvação, só Tu és Jesus Digno da minha vida, Tu és Jesus Digno da minha vida, Tu és Jesus Mostra quem Tu és e enche o meu coração Amor que faz mudar o mundo Santo, amor que faz mudar o mundo Santo, és incomparável Santo, és incomparável Santo, és incomparável És inigualável Abre os meus olhos, Senhor Mostra quem Tu és e enche o meu coração Amor que faz mudar o mundo Te exaltamos, Deus Sua presença é real nesse lugar, Deus Senhor, nós te entregamos tudo, Pai Senhor, tu és a fonte Tu és o rio de água viva, Deus Eu vou construir minha vida em Ti Tu és meu fundamento Eu vou confiar somente em Ti Não vou ser abalado Eu vou construir minha vida em Ti Tu és meu fundamento Eu vou confiar somente em Ti Não vou ser abalado Eu vou construir minha vida em Ti Tu és meu fundamento Eu vou construir minha vida em Ti Não vou ser abalado Santo, és incomparável És imigualável Abre os meus olhos, Senhor Abre os meus olhos, Senhor Mostra quem Tu és E enche o meu coração Eu vou construir minha vida em Ti Eu vou construir minha vida em Ti Boa noite Boa noite, queridos, graça e paz Quero dizer que é uma alegria poder estar com vocês nessa noite de domingo Que privilégio Que privilégio poder compartilhar a palavra de Deus ao teu coração essa noite Então eu vou pedir que não apenas você abra a sua Bíblia junto comigo Mas que você possa abrir o seu coração para receber aquilo que Deus tem para ministrar sobre as nossas vidas nessa noite Eu quero compartilhar uma palavra que Deus gerou no meu coração no decorrer dessa semana Está em Lucas capítulo 7 Eu quero ler do verso de número 11 até o verso de número 17 Lucas capítulo de número 7 do verso 11 até o verso de número 17 Uma passagem bastante conhecida Eu dei como título para essa ministração Ele cancelou o enterro da esperança Então acompanhe junto comigo a leitura Lucas capítulo 7 do verso 11 em diante Diz assim a palavra de Deus Logo depois Jesus foi à cidade chamada Naim E com ele iam seus discípulos e uma grande multidão Ao se aproximar da porta da cidade Estava saindo o enterro do filho único de uma viúva E uma grande multidão da cidade estava com ela Ao vê-la o Senhor compadeceu dela e disse Não chore Depois aproximou-se e tocou no caixão E os que estavam carregando pararam Jesus disse Jovem, eu lhe digo Levanta-se Ele levantou-se Sentou Começou a conversar E Jesus entregou a sua mãe Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus Um grande profeta se levantou entre nós Diziam eles Deus interveio em favor do seu povo Essas notícias sobre Jesus Espalharam-se por toda a Judéia e região circunvizinhas Eu confesso para vocês que eu gosto muito de ditados populares Gosto bastante de ditados populares Mas o fato de eu gostar de ditados populares Não quer dizer que eu acredito em todos E que todos sejam verdades É bem verdade De forma redundante É bem verdade que muitos deles carregam com si grandes verdades Mas nem todos são verdades Eu gosto de ditado popular Mas eu amo a Bíblia E aí é interessante que a Bíblia Ela costuma contrariar e contradizer muito dos ditados populares Entre os ditados populares famosos Tem um que diz o seguinte A esperança é a última que Que morre Talvez aí na sua casa Você completou o ditado popular Ou seja É muito comum no nosso dia a dia A gente ouvir e recitar alguns Desses ditados populares Esse é um deles A esperança é a última que morre A história que nós acabamos de ler Da viúva de Nain Ela vai contradizer Esse ditado popular Porque o ditado diz que a esperança é a última que morre No caso da viúva de Nain A esperança dela morreu antes da hora Nós estamos diante de um texto Que está narrando uma mãe Que está a caminho do cemitério Para sepultar o seu único filho Esse filho era a sua última esperança E a esperança dela morreu antes da hora Esse milagre Que é narrado por Lucas E apenas Lucas Narra esse milagre Você não vai encontrar essa passagem Sobre a viúva de Nain Nos outros evangelhos Apenas em Lucas Esse é um dos 35 Grandes milagres Que Jesus operou nessa terra Que estão registrados Nos evangelhos Não só isso Mas esse milagre Da ressurreição Do filho da viúva de Nain É o primeiro de três milagres De ressurreição Então esse aqui É o primeiro O segundo Foi a ressurreição Da filha de Jairo Tem a ressurreição De Lázaro Mas esse aqui É o primeiro Se você parar Para observar Esses três milagres De ressurreição Que foi operado Por Jesus Você vai ver Alguns pontos Extremamente Interessantes Entre eles Por exemplo A ressurreição Da filha de Jairo O texto diz Que Jairo Clamou pela sua causa Foi o próprio Jairo Que foi até Jesus Pedir para que ele fosse Até a sua casa Curar a sua filha Então Jairo Clamou Pela sua causa Já no milagre De Lázaro As irmãs de Lázaro Pediram Que alguém Intercedesse Por elas Elas vão pedir Para que o mensageiro Vá até Jesus Pedir para que ele Venha curar Lázaro Olha Jairo Clamou Pela sua causa As irmãs de Lázaro Elas Pediram Que alguém Intercedesse Por elas Vão enviar o mensageiro Mas no milagre Da viúva de Naim Não teve ninguém Que intercedeu Por essa viúva E ela também Não clamou O texto Não revela Que ela clamou O que que Eu aprendo Com isso Eu aprendo Que se eu Clamar Ele vem Eu aprendo Que se alguém Interceder Ele também Vem Mas se eu Não clamar Se eu não Interceder Ele vê E ele também Vem Porque o texto Não diz que Ela clamou Ou alguém Intercedeu Mas o texto Diz que Jesus veio Jesus viu E se compadeceu Dela Então se você Clamar Entenda isso Se você Clamar Jesus te vê Se alguém Interceder Por você Ele também Ouve Mas se você Não clamar Se você Não interceder Ele vê Não só isso Porque durante Toda a minha vida Eu ouvi as pessoas Falarem Que era preciso Clamar Para que Deus Fizesse algo Era preciso Interceder Para que Deus Fizesse algo E aí eu aprendo Com esse texto Que se eu clamar Ele me ouve Se alguém Interceder Ele ouve Mas se eu Não clamar Se ninguém Interceder Ele me vê E quando ele vê Ele age Você vai entender Isso Outro ponto Interessante Se nós Olharmos Para os Milagres Da ressurreição Do filho Da viúva De Naim A filha De Jairo De Lázaro Me chama A atenção Que a filha De Jairo Estava em casa O filho Da viúva De Naim Estava No caminho Para o cemitério E Lázaro Já estava Sepultado Um estava Em casa O outro Estava no caminho E Lázaro Já estava Sepultado Jesus Ele cancelou O velório Da filha De Jairo Jesus Cancelou O cortejo Do filho Da viúva De Naim E Jesus Cancelou O sepultamento De Lázaro Ou seja Não importa A situação Que esteja Ele tem poder Para trazer A vida Novamente Aquilo que morreu Porque nós Estamos falando De uma viúva Que está indo Enterrar o filho Que era a sua Última esperança Então Ela está indo Sepultar A sua esperança É isso que ela Está fazendo Ela vai enterrar Um filho Junto Com o filho Ela está Sepultando A sua Última Esperança Então eu não sei Se algo Na sua vida Alguma área Da sua vida Você perdeu A esperança Morreu algo Na sua vida Quem sabe Você está Avelando isso Quem sabe Você está A caminho Do cemitério Para sepultar isso Quem sabe Já até Sepultou isso Eu não sei Em que nível Está Tudo que eu sei É que Jesus Ele tem poder Para cancelar Um velório Para cancelar O cortejo E para cancelar Um sepultamento Ele tem poder Para trazer a vida Aquilo Que está morto E basta apenas Uma palavra Apenas Uma palavra De Jesus Então Então Diante Desse cenário Diante Dessa mulher Dessa viúva Se nós Apenas Olharmos Para a situação De forma Superficial Já seria Desafiador Uma mãe Enterrando um filho Vai contra O ciclo natural Da vida Então Já é uma situação Extremamente Dolorosa Para essa mulher Enterrar um filho Para qualquer pessoa É extremamente Doloroso Ter que sepultar Um ente querido Para uma mãe É extremamente Doloroso Ter que sepultar Um filho Mas Precisamos Entender Qual é o contexto Que essa mulher Está inserida Para que Faça sentido Para você Entender Que ela está Sepultando A sua última Esperança Eu preciso Olhar o contexto Social Que ela está Inserida Eu preciso Olhar o contexto Espiritual O contexto Financeiro Que ela está Inserido Para que a gente Entenda o tamanho Da gravidade Que essa mulher Enterrar O seu filho O seu único filho Porque o verso 12 Do capítulo 7 Que nós lemos Ele vai dar esse detalhe Ele vai dizer Que é o enterro Do filho único De uma viúva Olha quantas informações Nessas poucas palavras É o enterro É um filho É único E é uma viúva Mas olha o contexto É que essa mulher Está inserida Não é apenas Uma questão De dor emocional Espiritual Essa mulher Ela corria O risco De passar Necessidade financeira De padecer De fome Por quê? Porque na antiga Israel Havia uma crença Não está na Bíblia Isso É uma crença Do povo de Israel E a crença diz Que quando o homem Morria Sem ter idade Avançada Isso era Uma evidência De pecado Isso era Uma forma De Deus Também Punir a viúva E essa crença E essa crença Ela pode ser Validada No livro de Ruth No capítulo 1 Verso 21 Quando a jovem Noemi Ela perde O seu marido Ela vai Declarar isso Ela vai dizer O Senhor Se pôs contra mim O Deus Todo poderoso Me trouxe Desgraça Então vai Evidenciar A crença Deles Então essa mulher Ela vai ser Julgada Pela sociedade Decorrente Da perda Do marido E agora Ela perde O filho Então quando O marido Morria Tinha essa Situação Mas ainda assim A esperança Dela estava No filho Herdeiro Porque quando O homem morria A mulher Ficava sobre Os cuidados Do filho Herdeiro Então o filho Era A garantia De futuro Dela O filho Era a aposentadoria Dela O filho Era a fonte De Afeto De carinho De cuidado O filho Era a sua Última esperança Mas o texto Diz que ela está Indo sepultar Esse filho E essa cena Não é novidade Para ela É reincidência Ela enterrou O marido Agora ela está Enterrando o filho A sua Última Esperança Esse era o contexto Que ela estava Inserida E no enterrar A sua Última Esperança Então não era Só uma questão Emocional Espiritual Nas lágrimas Dela Trazia Também Um pouco De preocupação A incerteza A insegurança Como vai ser O meu futuro Como será O meu futuro Ela não tinha A perspectiva Dos dias Vindo ouro Por quê? Porque ela estava Indo A caminho Do cemitério Sepultar A sua Última Esperança O texto Diz Que Junto Com ela Havia Uma multidão É um cortejo O cemitério Ficava fora Da cidade Então Eles estão Saindo Da cidade Em direção Ao cemitério Existe Um cortejo Uma multidão Acompanha Essa mulher Então Ela está Saindo Da cidade E o texto Diz Que Jesus Está indo Para a cidade De Naim Ela está Saindo De Naim Para Sepultar O filho Fora dos Muros Da cidade Quem sabe Uma mulher De meia Idade Em uma cidade Isolada Agora sozinha Cabisbaixa Nesse cortejo Em direção Ao cemitério Ela saindo De Naim E Jesus Caminhando Para Naim Se você Voltar No verso Primeiro Do capítulo Sete Que nós lemos O verso Primeiro Vai revelar Que Jesus Estava em Cafarnaum Jesus Ele acabou De operar O milagre Em Cafarnaum Agora Jesus Está a caminho De Naim E olha O sincronismo De Deus O sincronismo De Deus Ela está Saindo De Naim Jesus Está A caminho De Naim Vai ter momentos Na vida Que no meio Da sua trajetória De lágrimas De dor Deus vai promover Um encontro Que pode mudar A sua história É esse encontro Que O texto Nos apresenta Ela saindo De Naim E Jesus Caminhando Para Naim Acontece O encontro Entre Jesus E a viúva De Naim E aí Eu fiquei Imaginando Nesse encontro Quem sabe Jesus chegou Para a viúva De Naim E disse Para ela Mulher Aonde você Está indo E ela Vai responder Com lágrimas Nos olhos Ela vai dizer Eu estou Indo Sepultar A minha Última Esperança Quem sabe Ela devolveu A pergunta Para Jesus E disse E o Senhor Aonde está indo E aí Jesus Vai responder Para ela Eu vim Ressuscitar A sua Esperança Deus Ele Promove Esses Encontros Em momentos Na vida Que você Vai estar Caminhando Em lágrimas Regando O chão Que você Pisa Com lágrimas Nesse Caminho De dor De lágrimas Deus Ele pode Promover Um encontro Que vai mudar A sua História Vai mudar A sua Sorte Então Jesus Diz Para ela Eu vim Ressuscitar A sua Esperança Me chama A atenção Que o texto Revela Que Ela está Saindo da Cidade Com uma Multidão Jesus Está chegando Com outra Multidão Aí eu Pergunto Como é Que Jesus Sabia Que era Ela A mãe Do menino Que estava Morto Como é Que Jesus Sabia Que era Ela Simples Simples Jesus Ele vê As lágrimas Mas ele Sonda Os corações Ele Conhece A dor De quem Chora No meio Da multidão Não havia Um coração Que se Encontrava Com tamanha Dor Como daquela Mulher Então Jesus Disse Só pode Ser a Mãe Do menino Então Jesus Ele Vê As nossas Lágrimas Mas ele Sonda O nosso Coração E conhece A dor Do coração De quem Chora Então O texto Não diz Que ela Clamou O texto Não diz Que alguém Intercedeu Mas o texto Diz Que Jesus Viu E quando Jesus vê Ele age Se você Clamar Ele ouve Se alguém Interceder Ele ouve Mas se você Não clamar Se ninguém Interceder Ele vê E quando Ele vê Ele age Como eu disse Durante muito tempo Da vida Falaram que Para Deus Fazer Eu tinha Que clamar Para Deus Fazer Eu tinha Que interceder Sim Nós precisamos Clamar Precisamos Interceder Mas se nós Não clamamos Se ninguém Interceder Se ele Vê Ele age Como pai Diante de uma Necessidade Do seu filho Quando você Vê Você espera Ele pedir Ou você Age Então Ele é pai Querido Quando ele Vê Ele age O texto Diz que Jesus Viu Se você Clamar Ele ouve Se alguém Interceder Ele ouve Mas se Ninguém Interceder Se você Não clamar Ele vê E quando ele Vê Ele age Então Diante dessa Situação O texto Diz que Jesus Viu Ela E quando Jesus Viu Ele se Compadeceu De íntima Compaixão Dela E disse Mulher Não chore Olha só O que Jesus Diz Para Essa mulher Que está Indo Sepultar O filho Mulher Não chore Sem dúvida Uma das Coisas Coisas Mais Insensatas Para Se Dizer Em Um Cortejo Para Alguém Que está Indo Sepultar O Filho Uma Das Coisas Mais Insensatas Para Se Dizer Em Um Velório Em Um Enterro É Você Dizer Para A pessoa Que está Inlutada Não chore Sem dúvida Uma das Coisas Mais Insensatas E Isso Me Deixou Inquieto É Intrigante O Não Chores De Jesus Mulher Não Chores Aí Deus Me Fez Entender Que O Não Chores De Jesus É Diferente Do Nosso Não Chore O Não Chores De Jesus Aqui É Aquele Momento Que A Criança Quebrou Algo Ou Ela Perdeu Algo E Aí O Pai Vê Essa Situação O Pai Chega Para Criança E Diz Assim Filho Não Chore O Pai Vai Resolver Quem É Pai Sabe Como É Isso Esse É O Momento Que Os Pais Se Sentem Super Herói Porque Diante De Uma Dificuldade De Uma Limitação Do Filho Ele Chega E Diz Filho Não Chore O Pai Vai Resolver Então O Não Chore De Jesus Para Essa Mulher É Nesse Tom É Com Essa Abordagem Não Chore Eu Vou Resolver Depois Que Jesus Diz Não Chore Para Ela O Texto Diz Que Jesus Ele Vai Até O Caixão E Ele Toca No Caixão Quando Jesus Toca No Caixão Aqueles Que Estavam Carregando Eles Param No Momento Que Eles Param Jesus Dá Uma Ordem Ao Menino Ele Diz Jovem Levanta O texto Diz Que Ele Levantou Sentou Conversou Então Jesus Devolveu O Filho Aquela Viúva Aquela Mulher Que Saia Da Cidade Chorando A Caminho Do Cemitério Agora Vai Voltar Para Casa Sorrindo Por Que Porque No Meio Do Caminho Ela Encontrou Como Jesus Que Cancela Velório Cancela Cortejo Cancela Sepultamento Não Importa O Nível Que Esteja Você Pode Estar Caminho Do Cemitério Para Estar Sepultando A Sua Esperança Algo Que Morreu Na Sua Vida Que Você Diz Que Não Tem Mais Jeito Ei Ela 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 Encontrou Com Jesus Que Tem Poder Para Trazer A Vida Aquilo Que Está Morto E Basta Apenas Uma Palavra Olha Só um Detalhe O Texto Não Diz Que Jesus Tocou No Menino O Texto Diz Que Jesus Tocou No Caixão Jesus Tocou No Caixão E Disse E Disse Porque Há Autoridade Na Palavra De Jesus E Disse Menino Levanta-se Na Passagem Da Filha De Jairo O Texto Não Diz Que Jesus Tocou Na Filha De Jairo O Texto Diz Que Jesus Apenas Pronunciou Talita Cume Ou Seja Menina Levanta-se O Texto Não Diz Que Jesus Tocou Em Lázaro Ele Deu Uma Ordem Tirai A Pedra Lázaro Vem Para Fora Então Eu Não Sei Qual Área Da Sua Vida Talvez Você Está Velando Ou Você Já Está Em Cortejo Para O Sepultamento Ou Você Já Sepultou Eu Não Sei Qual Área Tudo Que Eu Sei Que Basta Uma Palavra De Jesus E A Palavra Dele Essa Noite É Levanta-se Levanta-se Diante De Tudo Que Nós Passamos No Ano De 2020 No Ano De 2021 Desafio Que Nós Enfrentamos No Nosso País No Mundo Vida Particular Pessoal Diante De Tudo Que Nós Enfrentamos Nessa Pandemia Existem Pessoas Que Não Morreram De Covid Mas Morreram Espiritualmente Existem Casamentos Que Morreram Nesse Período De Pandemia Famílias Morreram Vida Profissional Empresas Morreram Sonhos Projetos Quantas Coisas Morreram Durante Esse Período De Pandemia E Aí Nós Estamos Terminando O Ano E A Sensação É Que Nós Estamos Em Um Cortejo Para Sepultar Algumas Áreas Que Morreram Nesse Período De Pandemia Nós Não Temos Mais Esperança Perspectiva Sobre Algumas Coisas Que Foram Perdidas Nesse Tempo Talvez Você Se Encontra Assim Velando Algo Que Morreu Velando Talvez O Seu Casamento Talvez Já Num Cortejo Para Sepultar A Sua Vida Profissional Outro Já Sepultado Espiritualmente Morreu Espiritualmente Áreas Da Nossa Vida Que Nós Não Temos Mais Perspectiva De Futuro De Amanhã Existe Uma Incerteza Uma Insegurança Como Será O Ano De 2022 A Mesma Certeza Insegurança Que Essa Viúva Tinha Como Vai Ser A Minha Vida Sem O Meu Marido Sem O Meu Filho Eu Estou Indo Sepultar Minha Última Esperança Então Talvez Você Está Terminando O Ano Com O Coração Cheio De Incerteza Medo Insegurança Mas Eu Quero Dizer Que O Mesmo Jesus Que Se Encontrou Com A Viúva De Nain E Ressuscitou A Esperança Dela É O Mesmo Jesus Que Opera Milagre Em Nossos Dias E Basta Apenas Uma Palavra E A Palavra De Jesus É Levanta-se Não Chores Levanta Primeiro Ele Diz Para Ela Não Chores Depois Ele Diz Para O Menino Levante Ei Eu Quero Que Você Feche Os Seus Olhos E Você Imagine Jesus Dizendo Isso Para Você Filho Não Chore Depois Jesus Olhando Para Aquilo Que Está Morto Na Sua Vida E Ele Dando Uma Ordem Levanta-se O texto Diz Que O menino Se Levantou Conversou E Jesus Entregou Para A mãe O menino Agora Ela Que Estava Indo Para o Cemitério Chorando Vai Voltar Para Casa Sorrindo Com Aquele Que Estava Morto Em Seus Braços Então Eu Não Sei Qual Área Da Sua Vida Está Morta Não Sei Qual Área Você Está Velando Ou Qual Área Foi Sepultada Tudo Que Eu Quero Dizer Para Você Sobre Autoridade Que Há Na Palavra De Deus Não É Sobre As Minhas Palavras É Sobre Autoridade Que Há Nessa Palavra Eu Quero Dizer Para Você Não Chores Porque Jesus Ainda Opera Milagre Em Nossos Dias Pode Ser Que A Sua Esperança Já Foi Sepultada Ele Tem Poder Para Trazer A Vida De Novo Pode Ser Que Você Esteja Velando Algo Na Sua Vida A Esperança Ele Tem Poder Para Fazer Milagre Na Sua Vida Ele Disse Para Mãe Não Chore E Disse Para Aquilo Que Estava Morto Levanta E Eu Queria Que Você Profetizasse Sobre A Sua Vida Que Você Pudesse Falar Aí Na Sua Casa Qual É A Área Da Sua Vida Que Está Morta E Sobre Autoridade Que Há Nessa Palavra E Jesus Disse Em Meu Nome Vocês Farão Coisas Maiores Então Você Poder Olhar Para Essa Área Da Sua Vida Que Está Morta Que Talvez Está Sepultada Seja Sua Vida Profissional Familiar Acadêmica Seu Casamento Relacionamento Familiar Eu Não Sei Tudo Que Eu Sei É Que Jesus Tem Poder Para Trazer A Vida Aquilo Que Estava Morto E A Palavra Para Você Essa Noite É Não Chores E Para Aquilo Que Estava Morto É Levanta Se Você Crê Assim Você Crê Que Jesus Continua Operando Milagre Em Nossos Dias Você Crê Que Aquilo Que Está Morto Ele Pode Trazer A Vida Se Você Crê Eu Quero Convidar Você Orar Junto Comigo Nesse Momento Porque O Meu Pedido Não É Outro A Não Ser Deus Que Essa Palavra Testifique Aos Nossos Corações E Dê Fruto Nesse Tempo Que Esses Meus Irmãos Que Estão Ouvindo Essa administração Que Sejam Tomadas Por Eles Eles Possam Ver O Milagre Acontecer Sobre O Poder Que Há Na Tua Palavra Vamos Orar Vamos Orar A Deus Agradecendo Por Essa Palavra Por Esse Tempo E Para Que Ele Nos Encha De Coragem De Fé De Ousadia Para Que A gente Possa Viver Essa Palavra Nesses Dias Não Chores Jesus Ainda Faz Milagre Em Nossos Dias E A Palavra Para Aquilo Que Está Morto É Levanta Se Deus Nós Queremos Te Agradecer Pai Por Essa Noite Por Essa Palavra Que O Senhor Ministrou A Nossos Corações Queremos Pai Te Agradecer Pai Porque Nós Cremos Que O Senhor Fará Milagre Senhor Em Nossos Dias O Senhor Fará Milagre Na Nossa Vida Na Vida Dos Nossos Familiares Eu Te Peço Deus Por Cada Um Desses Meus Irmãos Pai Que Ouviu Essa Palavra Que Sejam Tomados De Coragem De Ousadia Senhor Que Eles Possam Deus Se Levantar Sem Medos Com Intrepidez Cheios Da Tua Presença Do Teu Espírito E Sobre Autoridade Que Nos Foi Concedida No Nome De Jesus Ordenar Deus Aquilo Que Está Morto Pai Que Tornem A Viver Porque A Palavra De Jesus Disse Que Sobre O Nome Dele Nós Faríamos Coisas Maiores Então Nos Dê Dessa Graça Dessa Ousadia Dessa Autoridade De Olhar Para Aquilo Que Está Morto E Assim Como Jesus Ordenou Aquele Menino Levanta -se Assim Como Jesus Ordenou Para Filha De Jairo Levanta-se Assim Como Ele Ordenou Para Lázaro Que Já Estava Sepultado Saia Para Fora Que Assim Seja Senhor Sobre As Nossas Vidas Nos Permita Viver Essa Experiência Nos Permita Senhor Viver Esse Milagre Para Que A gente Possa Através Disso Testificar E Glorificar O Teu Santo Nome Porque Nós Cremos Que O Senhor Continua Fazendo Grandes Milagres Em Nossos Dias Pai Senhor Abençoe A Nossa Semana Nos Dê Uma Semana Abençoada Cheira Tua Palavra Cheira Tua Presença Cheira O Teu Espírito Santo Que O Culto Senhor Não Se Encerre Nesta Noite Mas Que A Nossa Semana Seja Um Culto Agradável A Ti Senhor Que Tudo Que Nós Fizermos Seja Para Glorificar O Teu Santo Nome Que No Decorrer Da Semana A A Palavra Que Foi Compartilhada Aos Nossos Corações Nessa Noite Que O Senhor Possa Nos Usar Como Instrumento Senhor Nesse Tempo Para Abençoar Outras Vidas Assim Como Nós Recebemos Nessa Noite Que Nós Possamos Ser Canal De Benção Para Abençoar A Outros No Decorrer Da Nossa Semana Pai Nós te Damos Graça Por Tudo Quanto O Senhor Já Tem Feito Em Pelo Privilégio De Poder Adorar Exaltar E Bendizer O Teu Santo Nome Pai Nós Te Agradecemos Por Tudo Pai Em Nome De Jesus Em Nome De Jesus Amém Deus Abençoe Sua Vida Querido Boa Semana Para Você Em I To Ba Em 'd Prophet Em De a T De Em Em Obrigado.